E aí galera da Elite Clássicos, aqui é o Edric e vamos continuando com Alone in the Dark 2. Vamos pegar essa chave daquele cidadão que não pegamos no vídeo anterior. E aqui, deixa eu ver, vou usar esse dobrão neste ser. Pegamos aqui um pompom e para quem assistiu o projeto, o mini-projeto de um único episódio, ou o episódio extra de Jack in the Dark, que é um dos Alone in the Dark, então o episódio extra se chama Jack in the Dark, deu para entender. Quem viu sabe quem é esse personagem, pelo menos viu ele lá. Bom, vamos agora entrar aqui. Tá, vamos vir aqui na porta e vamos usar o pompom. Esse pompom é muito engraçado. E vamos jogar ele para cá. Muito bem, ótimo. Algo engraçado é que no Dois Box, se você for muito, se você ver que o jogo está muito devagar, tem uma opção para acelerar ele. É muito bom. Eu dei granada falando nisso. Passei por ela, não passei. Passei por ela. Perfeito. E fazer uso dessa função do Dois Box para aumentar a velocidade dos ciclos fica bem melhor, porque o jogo roda mais rápido. Olha a diferença. Quer dizer, vocês não vão talvez saber a diferença, mas vejam aí algum vídeo. Provavelmente, creio que o pessoal que deve gravar... Os gringos, na verdade, que gravam... Talvez tenham gravado esse jogo. Se esconde aqui. Bom... Os gringos que talvez tenham gravado esse jogo, eles possam ter mostrado isso. Esse jogo tem esse problema, que fica bem lento. Aqui, ele fica muito lento nessa parte. Ele demora muito para cair. É muito lento. Aí aqui, do jeito que eu deixei, fica muito mais rápido. Senão ia ficar tão lento. Ele ia cair. Ia demorar o quê? Um minuto, praticamente, para cair. Foi. Pronto. Quanto tenho ainda? 18 balas. Boa. Tô com 50 de vida. Ou seja, minha vida tá até que boa. Ótimo. A granada que eu usei foi muito boa. Me ajudou bastante. E eu só descobri essa função recentemente. Então, até o vídeo anterior, tava utilizando a forma bem mais lenta. Você encontrou uma bola de bilhar. Ótimo. Vamos salvar o jogo aqui. Só para ver o que que tem nessa porta. Hum. Um banheiro. Tem uma aranha ali. Bom, não temos mais a opção de procurar. Então, não temos como procurar. Mas, sabemos que ele tem um banheiro. Isso é bom. Vamos ver o que que tem para cá. Hum. Olha só o que que temos para cá. Interessante. Algumas fotos. E chegamos aqui. Bem. Não temos muito para fazer aqui. Então, vamos subir. Dá para ver que ele sobe bem mais rápido agora as escadas. É algo bom. Tá. E aqui em cima. Ele mesmo anda mais rápido. Só tem alegria, na minha opinião. Isso. Lembrando que. Se você tiver igual a mim. Eu tenho a versão original. Que é vendida na GOG. De Alone in the Dark. Ou se você tiver uma versão alternativa. Já que é um jogo antigo. E você pode utilizar uma função que é o CTRL F12. E aí vai fazer com que. Fique muito mais rápido o jogo. Que vai aumentar os ciclos. Perfeito. Tudo fica mais rápido nesse jogo. Sério. Quando você treina esse jogo. Na velocidade. Antiga. Está fechado. Se eu usar a Chape. Na velocidade antiga. Velocidade normal. Vamos dizer assim. E a velocidade com os ciclos aumentados. É totalmente diferente. Bom. Estrancamos. Agora vamos. Abrir. Corta. Isso. Entra. Opa. Oh. Eu estava esperando por você. Carby. Mas me escute. Pelos chifres de Beelzebub. O Flying Dutchman me chamava. Era como um mel para uma abelha. O inimigo queria pôr um finisto. Os canhões cuspiram uma morte. Não importa. Meu navio afundava. Mas a ponte de minha... De minha... Mas a ponte... De minha presa banhava em sangue. Nesta véspera de Natal de 1724. Nesta véspera de Natal de 1724. Os gritos de dor enchiam o ar com os mais gloriosos dinos. O capitão, um certo Nichols, me mandou ir ao diabo. Ele morreu me amaldiçando. Você morrerá pela espada, Che. Ha, ha. Sua espada permaneceu cravada na ponte de seu navio. O Flying Dutchman. Meus tenentes gulosamente quebravam as trancas do porão. A tripulação parecia não estar muito satisfeita com o sangue. A tripulação parecia desapontada com os ganhos. Mas eu sabia que tinham pego o maior dos tesouros. E nos olhos de Elizabeth, eu podia ler nosso destino. E a morte tornava-se uma ilusão. Assinei o pacto. E os meus homens também. O Dutchman era nosso. Desde então, milhares de lendas eram contadas sobre Flying Dutchman. Nos escondemos aqui em 1824. Mas o penhasco cedeu sobre o nosso navio. E assim, a nossa terra ficou inundada de sangue. Então, a nossa terra jorrava sangue. E nomeamos nossa conquista de Hell's Kitchen. Uma terra sem passado se oferecia para nos garantir o futuro. Construímos nossa mansão. E desde então, reinamos sem disputas. Os meus homens levaram para o meu navio. Você terá o mesmo destino que Gracie. Então, se eu fizer isso daqui, a porta se abre. Muito bem. Vamos então fugir daqui. Vejamos. Ele estava muito na frente assim mesmo? Nem lembrava disso. Vamos descer aqui e ver o que vamos encontrar. Vamos ver. Está fechado. Então, tudo bem. Vamos seguir para cá. Espera o quê? Não. 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 Saia da minha cabeça. Não. 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 Engreja. Não. Não. Hum. ali. Boa. Tinha um cara ali olhando ela o tempo todo. Bizarro isso. O que tem aqui? Quem já viu o Jack in the Dark, sabe quem é essa garotinha. E olha como é que é diferente. O dela tem um ursinho ali. Ah, bom. Vamos abrir ou procurar aqui. Vamos fazer uso desta ferramenta aqui. Opa. Então esse cara armado vai dirigir esse cara. Interessante. Vamos aproveitar então e se esconder aqui dentro. É uma boa. Você encontrou uma bola de bilhar. Perfeito. Dentro do carro tinha uma bola de bilhar. Eu acho que não é muito certo. essa sua derrapagem. Mas tudo bem. Eu acho que isso não é bem possível. Tá. Vamos vir aqui aproveitar que eles estão distraídos. Chegar aqui no cantinho. O que vamos encontrar? Encontramos um gancho. Ah, interessante. Vamos aqui no cantinho. Vamos aqui no cantinho. Não queremos que ninguém nos veja. Ela anda bem devagarzinho. Agora imagina andar isso aqui nos ciclos padrões que fica. São mil e dez, se eu me engano. Ou um milhão e cem. Um milhão e mil. Eu não lembro ao certo quantos ciclos são. mas é bem lento. Ah, vamos seguir pra cá. Hum. O que que vamos encontrar aqui? Legal que eu pulei a ceninha. No meu treino essa ceninha aí foi por onde eu passei. Eu fui meio que em diagonal. Isso foi bom. Tá. Vamos continuar. Vamos perder a imersão. O que que tem aqui? E se eu uso essa bola de milhar aqui? Olha só. Hum. Vamos dar uma olhada o que que tem aqui. Depois de ver. Hum. Aqui do lado. Vamos nos afastar tanto assim. Hum. E aqui ao lado tem... Hum. Interessante. Vamos procurar pra ver se vamos encontrar alguma coisa. Hum. Não encontrou nada. E que tal se eu usar esse gancho? Hum. Oh. Oh, que... Ah. Ah, te peguei. Droga. Eu estava feito. A bruxa torcia. A bruxa torcia um boneco semelhante a mim. uma dor insuportável. Eu me pregava ao solo e me perguntava como iria escapar dessa enrascada. Eu tinha que ganhar tempo. Felizmente, Elizabeth Jarrett era tagarela. Ray se piscou para mim. Hum. Então, Kirby está preso. Há 200 anos atrás, Elizabeth Jarrett chegava ao Haiti. Eu era uma jovem inocente. Mascota em meu tutor me ensinou o medo e o desprezo. Secretamente, uma de suas escravas me ensinou a cavalgar nas sombras. mas o aluno superou o mestre. Cotton entendeu o preço da minha vengança. Estornou-se minha criatura. Soldados nos capturaram, mas reconhecer, mas reconheceriam Cod? Então, o Flying Deadman virou minha prisão. Eu vi onde o Capitão escondia a cópia da chave dos seus ferros. Dos meus ferros. Meu espírito vagava. O Anai Jack ouviu meu pedido de socorro. Às vezes eu falo Anai Jack, às vezes eu falo Jack de um olho só. Minha alma me guiava. Olhada à morte. E assim, ele assinaram. ele e sua tripulação se tornariam imortais e de cem em cem anos uma inocente faria a vigília em nosso lugar. Um vento de liberdade varriu minha cela. Ok, Grace. Hora de trabalhar. Lá encontre a chave dos ferros para me libertar. Ferros também conhecido como correntes. Bem, vamos lá então. A porta aqui ela parece estar trancada. Vamos tentar. Hum, não funciona. Ela toda chitinha. Eu não tinha visto isso daqui. Engraçado. Essas brincadeirinhas que ela faz. Bom, deixando isso de lado. vamos prosseguir. Temos aqui o nosso ursinho de peluzia. Não é para usar. É para empurrar aqui. Essa tábua é pesada. Preciso movê-la. Perfeito. Grace é baixinha. Então, dá para passar aqui. Encontre um saco de sementes. Uh, perfeito. Vamos usar um saco de sementes. Ele tem que ver as sementes. Hum. Cadê? Aqui. Perfeito. Bem alimentado. Se você procura o bastão está escondido. Que decepção. Na cabine do homem de um olho só. Procure mais com cuidado. Ele não tem um só. Por favor, não respire. Tem um sanduíche e tem uma pimenta. Perfeito. Bom, vamos ver. Tem mais alguma coisa aqui? Ah, não. É só cenário mesmo. Tem mais algumas outras coisas aqui que são inúteis para mim. Então, preciso me preocupar. Opa. Eita. Aqui tem gente vindo. Te peguei. Droga. Tá, vamos de novo. Ele tem que ver as sementes. Isso. Perfeito. Viu as sementes já. Você já pode... Eu acho que ela travou. Grace. Você está bem. O jogo conseguiu da loop. Ah, não. Espera. Vamos usar isso aqui. Ele tem que ver as sementes. Ótimo. Ele já viu. Isso. Agora coloco isso daqui para receber a dica. Ele vai dar a dica de novo. Ele não tem dó. Ah, tá. Ele não tem som. Por favor, não espirre. Não é respire. Respire. Deixa eu salvar aqui. Vamos agora para o lado certo. Eu fui para o lado errado. Acá. Corre, Grace. Corre. Isso. Esconde aqui. Boa, Grace. Vamos agora dar a volta aqui. Isso. Vamos para cá, para trás. Vamos ver o que tem aqui em cima. Tudo sobe. Ele está vindo para cá, mas não tem problema, não. Depois a gente dá um jeito dele. Por enquanto a gente vai só ver o que tem por cá. Deixa eu só ver o que tem para esse lado daqui. Ah, tem mais um ali. Eu não vou nem incomodar ele. Só vou subir aqui. Tem mais piratas aqui. E agora? Já sei. E se eu for bem devagarzinho por aqui? Se eu for pelo cantinho, ninguém vai me perceber, não é? Isso. Pelo cantinho. Bem cuidadosamente. Tem aqui? Uh, tem um isqueiro. Eita, preu. Outro maluco, ele me viu. Espera aí. Vamos subir de novo. A Grace, ela é bem devagarzinho para subir. Imagina isso na velocidade normal. Eu vou falar isso durante o vídeo todo porque depois que eu descobri que dá para melhorar a velocidade. Nossa, tudo melhorou para mim. O mundo ficou bem melhor. Ah, vamos por aqui. Ah, eu vou salvar um jogo aqui. Esse projeto vai ser isso direto. Vai ser eu usando o save do jogo direto. Tá no jogo, então... Não é algo que eu não possa usar. Sai fora, cara. Eu vou correr para esse lado daqui. Como você conseguiu me ver? Cara, que chato. Ele está toda hora me vendo aqui. aqui no canto. Isso. Ótimo. Aqui nesse canto ninguém me viu. Pega aqui. O porquêira. É aí, eu fiz burrice. Eu posso nem reclamar. Fiz burrice. Isso. Vem para cá. Já volta por aqui. Pega o isqueiro. Isso. Agora vaza. Vamos desce aqui logo. Ou ela não quer descer a escada. Ele quase me viu. Ainda bem que ele é baixinha. Desce, crazy. Olha que eternidade para poder descer. Ah, vamos ver. Tem um pequeno baú aqui. Hum, encontrei um canhão. Hum, que interessante. Um vaso de cristal. Hum. Que bacana. O que mais tem aqui? Vamos ver. Uma estátua do Capitão Nichols. Vamos salvar o jogo. O que mais tem aqui? Vê. Procura. Procura. Não tem nada. Aqui tem alguma coisa no armário dele. Não. Temos aqui. Sim. Tá, já peguei tudo o que precisava. Eu quero isso. Fica. Perfeito. Aqui. Hum, de frente. Ótimo. Vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui. Deixa eu ver. Quero colocar isso daqui. Quero usar isso daqui nele. Não. Usar. Quero... Eita. Tá difícil. Quero colocar. Pronto. Isso. Agora sim. Agora esse vaso de cristal. Eu vou... Deixa eu salvar aqui. Coloquei errado. Isso. Agora o vaso de cristal. Eu vou jogar. Jogar. Quebrei o vaso. Isso. Cadê? Usa o isqueiro. Vamos usar. Não. Cadê? Eita. Tá difícil. Colocar. Coloca aqui. Usa. Usa o isqueiro. Cétro do capitão. Usa. Não. Não vamos lá. Isqueiro. Usa. O que eu tô fazendo de errado? Ah, tá. Colocar. Mas eu coloquei. Deixa eu ver. Colocar. Colocar. Tá. Tem alguma coisa que eu tô fazendo de errado aqui. Ela começou a dançar. Eu acho que eu buguei o jogo. Peraí. Peraí que eu acho que eu buguei o jogo. Tá explicado. Eu não lembro de nada disso acontecer. Ah, eu vou pegar e vou jogar isso aqui. Ótimo. É o suficiente. Agora eu vou colocar aqui. Vamos fazer uso. Ah, agora sim, tá funcionando. Isso. Agora sim, não bugou. Ótimo. Coloca isso aqui. Perfeito. Eu vou jogar ali. É o melhor. Isso. Ah, deixa aqui mesmo. Deixa ele chegar um pouquinho mais perto. Ele vai rir. Vem. Pode vir. Isso. Vamos usar aqui. Aqui. Tá bom, jogo. Você tá... Tá precisando de uma ajudinha. Tá, vamos jogar isso aqui. Tem um isqueiro. Eu tô errando a mira. E? Isso porque eu treinei, hein? Isso porque eu treinei. Quero deixar claro que eu treinei. Eu estou errando coisas que eu treinei. Pode vir. Tá, eu vou fazer o seguinte. Eu vou primeiro colocar aqui, obviamente. Porque eu ainda não coloquei. Agora eu vou acertar a mira. Calvar aqui. E agora... Vamos jogar o vaso de cristal na porta. Quero que ele dê a risada dele. Ah, ele não quer dar a risada dele. Mas tá bom. Isqueiro. Tá, não foi. Ah, eu já usei aqui. Vaso de cristal. Eu joguei ali. É o suficiente pra eu trair ele. Não, pera. Risqueiro. Vamos usar. Ah, quase. Tem que pegar o timing. Ih. Eu odeio disso. Isso que é o ruim desse jogo. Eu tenho que pegar o timing. O fisco. Eu joguei... Num lugar que eu não vou conseguir encontrar. Quero jogar num lugar que eu vou encontrar depois. É necessário. Tem que acertar o timing dessa porcaria. Vaso de cristal. Vou jogar ali. Agora pra salvar aqui o jogo. Isso que eu quero. Ele deu a risada dele. Vamos usar aqui. Consegui acertar. Ótimo. Tá bom. Vaso quebrado. Esse daqui eu não vou mais poder usar. Eu apanhei pra isso daqui. Não foi nem pro inimigo. Tadinho. Pega... Pega isso aqui. Pegar esse seno. Vamos vir pra cá. O que que temos aqui? Tem um pé de galinha. Tem mais alguma coisa pra cá? Não. E aqui no cantinho? O que que será que tem? Ah, tem nada. Tá, sem mais enrolações. Vamos ao que tá destacado. Que é isso aqui. Ih, um pé de galinha. Vamos usar aqui. E vamos lá, Grace. Stop. Possa, garota. Você consegue. Isso aí, garota. Ótimo. Uh, o que que temos aqui? Uma chave. Opa, não é isso que eu quero? Quero usar a chave. Isso. Vai encontrar aqui uma caixa de gelo, um pote de melado. Interessante isso. Muito interessante, diga-se de passagem. Tá, vamos ver o que que tem pra cá. Essa velocidade máxima que ela tem de zero quilômetros. Ah, mas você poderia dar a foto pelo outro lado, que é bem melhor. Sim, eu poderia. Mas você não perguntou se eu queria fazer isso. Uh, vamos, Grace. O segredo está em perguntar se eu quero fazer isso. Eita, preula. Vem cá, amigão. Isso. Agora. Vamos essa caixa de gelo. Ah. Ok. Esqueci de salvar. Tá bom. Vou fazer isso aqui mais rápido. Pronto. Pegar isso aqui. Eu não lembro se eu cheguei a mostrar os ossos dele aparecendo ali. Sim, isso acontece. Bom, acho que eu não cheguei a mostrar. Então, fica aí de bônus. Tá, vamos pegar os pés de galinha. Eu não vou enrolar muito aqui, não. Dessa vez agora eu vou fazer mais rápido. Acabei sendo pego ali. Usar isso aqui pra ir mais rápido ali. Ah, ela vai subindo. Infelizmente, essas partes aí que ela faz as coisas sozinha, entre aspas... Entre aspas não. Ela está realmente fazendo sozinha. Essas partes que ela se mexe subindo, descendo. Tudo isso daí é automático. Então, não tem como andar mais rápido. Fora que ela mesmo é muito lenta, então também não posso passar muito por isso. Tá, vamos já usar a cheve aqui. Ótimo. Vamos pegar essa caixa de gelo, esse meu lado. Isso. Deixa eu salvar o jogo aqui. Tá, sem enrolações agora. Grace. Grace, corre. Isso. Vem cá, garoto. Eu tenho algo pra você aqui. Ups. Deixa eu passar. Eu não acredito que eu me prendi. Ah, tá. Oh, que pena. Será que dá pra pegar de volta? Hum, vamos ver. Não. Pera, eu errei. Qual era o comando? Era o... Esse. Bom. Agora vamos parar de enrolação. Vamos fazer o que temos que fazer certo aqui. Tá, vamos vir pra cá. E vamos subir as escadas. Mas vamos salvar aqui também. Pra não subir as escadas de uma forma tão... Ah, deixa quieto. Corre. Se tu quiser correr, ajuda, tá? Isso. Até hoje eu não sei direito como é que faz pra correr. Que? Como me pegou? Deu bem que eu salvei. Sabia que isso poderia acontecer. Tá, deixa eu salvar um pouquinho mais aqui em cima. Fica melhor. Corre, Grace. Dá pra você correr, por favor? Pra meu lado. Coloca aqui. E vamos. Ela, quando tem que correr, não corre. Ali, ele ali. Agora a câmera resolveu mudar. Vou colocar esse pote de melado aqui no chão. Vou colocar esse pote de melado aqui no chão. Isso. Detalhe, eu tenho um pote de... Uma caixa de gelo vazio e um pote de melado vazio. Cadê ele? Ah, não mostrou ele escorregando. Que pena. Engraçada a cena dele escorregando. Grace. Eu não entendo esse jogo. Às vezes tem que apertar várias vezes pra começar a correr. Às vezes é só apertar uma única vez. Tá, aqui eu não preciso fazer nada. Esse daqui eu não preciso fazer nada. Tá, vamos subir aqui. Subir entre aspas. Vamos entrar aqui nessa porta. Não, ali. Isso. Uma visão. Ótimo, Grace. Teve uma visão. Perfeito, vamos ver. Opa, aqui. Vamos ver se eu encontro alguma coisa pra cá. Eu lembro que tinha uma coisinha aqui. Vamos ver se eu procurasse o encontro. Cadê? Eu lembro que era por aqui que eu encontro. Cadê? Ah, tô vendo errado, então. Eu lembro que tinha... Algo que eu encontrava aqui. Vê se por esse lado é que eu consigo ver. Hum... Tá. Vamos correr, Grace. Isso. Não tem nada aqui. Estéreo? Eu lembro que eu tinha visto aqui uma coisa. No meu treino tinha. Tá bom. Eu não encontrei aqui. Grace, pode correr, por favor. Obrigado. Ela vai saltando. Se eu apertar aqui. Tem como se fosse um botão aqui. Perfeito. Eu procurei aqui também pra ver se vai. Tá. Não tem nada aqui. Então... Ele tá fazendo barulho como se fosse madeira. Vamos ver se aqui vai ter alguma coisa. Empurrar? Não. Bom. Eu lembro que eu tinha visto uma coisa aqui. Depois eu vou... Dar uma pesquisada. Que eu lembro que tinha. Eu tinha visto. Foi nesse... Nessa sala que eu peguei um livro. A não ser que ele esteja em outro lugar e eu não encontrei. Mas eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Que ele já tá bem grande. Muito obrigado a vocês que assistiram até aqui. Não se esqueçam de passar nos outros vídeos. Nos outros dias. Pra assistir os vídeos dos outros membros aqui da Elite Clássicos. Não se esqueçam também de passar no primeiro link aí na descrição do vídeo. Que é o meu canal principal. Caso vocês queiram conferir. Muito obrigado a vocês que assistiram até aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Aqui no canal da Elite Clássicos. Falou alguma coisa, Grace. Tá bom. Essas são as palavras dela.